É o Didi Oliveira Original que tá tocando As mina piraconos mano Mano Pota 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 Pica 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 D Foi Era A P E Foi P Foi Foi P P P P P Fikati, Fikati, Fikati Big isalone De Evil K rests des 14x ept- ogni De Evil Ävoune Praging Prima Prima Keira Prima 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 Utap Vide Tomate Efrem Amor